Música Nas reportagens especiais desta semana, você conheceu as diferenças e semelhanças entre o tênis e o tênis em cadeira de rodas e assistiu ao vídeo promocional dos Jogos Rio 2016, bem como a retrospectiva para essa grande festa. Acompanhou também como foram os eventos teste realizados no Rio de Janeiro no ano passado. Após as comemorações de Natal, vamos relembrar os pedidos feitos pelos atletas brasileiros para o Papai Noel neste ano de 2016. Pedido para o Papai Noel? Papai Noel? Eita! Papai Noel, peraí, ele me pegou de surpresa. Ah, sim, fica difícil. Ah, sim, papai. Ai, que difícil. O que é o cara de presente do Papai Noel? Ele perguntava qualquer coisa, da Olimpíada, campeonatos, eu tenho que ser tranquilo, agora o Papai Noel não pensa ainda. Eu falo e depois você fala? Ah, e fala muito amor, felicidade, não é um presente. Ah, já sei, vou falar. Eu queria ganhar no Papai Noel uma lâmpada mágica para eu poder pedir meus três desejos, realização, sonho e sucesso. Um presságio de bons resultados aí para 2016. Eu fui uma menina muito bozinha durante o ano. O que eu quero ganhar de Papai Noel é um centro de treinamento. Uma Olimpíada fabulosa e sem nenhum doping positivo. O que eu peço para o Papai Noel, eu acho que é muita paz, é o que a gente está precisando hoje no mundo. O Papai Noel vai ajudar todas as pessoas lá de Vitória, Minas Gerais aí que estão sofrendo aí. Saúde para o nosso país. Muita força, muita garra, porque ano que vem vai ser um ano puxado. O que eu quero de Papai Noel é que ele me dê muita força, muita energia, muita coragem, muita garra. Já sei já. Acho que todo mundo aqui quer o mesmo que eu. Uma medalha olímpica. A medalha de ouro está bom. Já é uma medalha olímpica. Uma medalha antecipada, né? Uma medalha com certeza. Uma medalha ano que vem nos Jogos Olímpicos. O presente de minha filha vai ser o ouro olímpico. Trinta medalhas. Está feita a matéria. O que eu quero? Um monte de medalhas. Conheça agora o vídeo promocional dos Jogos Rio 2016. Sob a ideologia de que juntos fazemos acontecer, a campanha relembra que somos anfitriões. Somos todos Brasil. Somos parte, somos palco, somos emoção. Somos grito, somos hino, somos união. Somos time, somos povo prontos para vencer. Preparados pra fazer acontecer. Somos todos Brasil. Força, garrafa, talento, superação. Chegar ao limite é pouco para um campeão. O orgulho e a alegria em cada um de nós. Faz o mundo inteiro ouvir a nossa voz. Somos todos Brasil. Somos todos Brasil. Somos todos Brasil. Fazer, levar, vencer, mudar, trazer, unir, fazer, crescer. Levar, vencer, mudar, trazer, unir, fazer, acontecer. Incentivar o esporte brasileiro é acreditar em um país que é capaz de superar seus desafios. Afinal, a vitória de um atleta é a consagração de toda uma nação. O seu esforço é motivo de orgulho para todos e nos inspira a fazer sempre mais e melhor. Porque temos a certeza de que juntos fazemos acontecer. Juntos somos mais fortes, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. 19 eventos teste, mais de 2.700 atletas e um objetivo. Testar os locais para entregar a melhor experiência nos Jogos Rio 2016. Vamos rever agora como foram essas etapas preparatórias das Olimpíadas em 2015. Música 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 Saiba novamente as diferenças e as semelhanças entre o tênis e o tênis em cadeiras de rodas. As duas modalidades fazem parte do programa olímpico e paralímpico do Rio 2016. Música E para encerrar, vamos acompanhar a retrospectiva 2015 para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos deste ano. Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Jogos Olímpicos e Paralímpicos.